Música O Dambot neve acontece a sexta semana ne Há lo bem na Lihun e a comunidade Nihela Fatin Tambabe Dalan Laiha O Dambot neve acontece a sexta semana ne Resulta besai e al dia 4 de setembro Suku Komoro Há lo bem na Lihun e a comunidade Nihela Fatin Comunidade e aldeia refere preocupa o situação ne Tamba trauma ou inundação neve acontece E atina rir o rurro de sinida Onde resulta comunidade balu lá com uma No balu lá com vida Relaciona com a situação ne Comunidade e aldeia refere O seu governo Atuhalo Valeta Nunei benhiratotem pudam Labele acontece a inundação e a Fatin refere Nunei benhiratotem Nunei benhiratotem Nunei benhiratotem Nunei benhiratotem Nunei benhiratotem Onei benhiratotem E aí O que é o que é o que é? E aí A 13ra, a 13ra, a 15ra, a 15ra. A 15ra, a 15ra e a 15ra. Eles se livraram para mudar o seu trabalho. Eles não nos lembram. O que acontece é que... Não sejam as vidas e as vidas do seu aviso. Não. Sim. Não. Quando eu falo, eu vou te dar uma doença. E depois eu comprei. Eu não posso te ajudar a fazer. Eu não posso te ajudar a fazer o governo que a gente tem. Eu não posso te ajudar. Mas o governo não vai conseguir? Sim, eu estou. Eu não estou. Eu não posso te ajudar a fazer isso. Eu não sei se eu não te ajudar. Eu não posso te ajudar a fazer isso. A maioria não tem que colaborar com o funcionário, Félix Siracin.